O Plano Diretor é uma política nacional que veio lá do Estatuto das Cidades, onde define a obrigatoriedade de cada município fazer o seu Plano Diretor. Nós iniciamos um trabalho em Sorriso em 1998, aprovamos o primeiro em 2004, revisto em 2007 pelo Jaime Lerner, depois ele ficou estático no tempo. E agora nós conseguimos, ao longo desses anos, fazer essas mudanças necessárias de acordo com aquilo que o Estatuto da Cidade prevê. E o que é um Plano Diretor? O Plano Diretor é um instrumento de política pública, onde define para onde o município vai crescer, o que nós queremos nos próximos anos e de que forma esse município vai crescer. Seja ele no zanamento urbano, para onde eu quero misturar a classe social, ou não quero misturar a classe social, quero fazer uma segregação de classe, coloca pessoas de alta renda num lugar e de baixa renda em outro. Mas nós conseguimos uma evolução nesse nosso Plano Diretor, onde nós criamos a zona de utilização mista, que hoje qualquer zoneamento, ele necessariamente tem que ter uma mistura de classe social, seja média, baixa e alta. E temos ainda a zona industrial específica, que ficou ali para a região do Leonel Bedim, essa específica não muda, ficou estática, e a região dos condominos ali, que é o da alta renda mesmo. Então, nós conseguimos definir as diretrizes desse crescimento de Sorriso, para onde nós vamos crescer. E a forma do crescimento. O Código de Obras, por exemplo, ele mostra de como devem ser as nossas construções. Também dentro do Plano Diretor está a questão do sistema viário, o nosso planejamento das avenidas, das ruas, das vielas, caso existam. Então, a gente tem todo esse planejamento. O que mudou agora recentemente, que foi a última aprovação da Câmara Municipal de Vereadores? Eles aprovaram as diretrizes do Plano Diretor. Dentro dessas diretrizes, anteriormente nós tínhamos a política da educação estática. E a educação não é estática, ela é modificada a cada ano, de acordo com o Plano Municipal de Educação, que também segue o Plano Estadual e o Plano Federal de Educação. Então, ele muda ao longo dos anos e não fica estático. Por isso, foi tirado do nosso Plano Diretor a diretriz da educação. Como falei da educação também, tem as diretrizes da saúde, da assistência social, e essas diretrizes foram tiradas. Então, agora nós temos um Plano Diretor moderno e eficiente. Ah, mas só vai mudar daqui a 10 anos de novo? Não. Sorriso cresce 20% ao ano. Então, sempre tem que ter modificações. Sempre o Plano Diretor tem que ser vivo, neste caso, de sorriso. Porque o Estatuto da Cidade, quando ele fala que tem que ser a cada 10 anos, ele se remete às cidades pequenas que não mudam. Então, você faz um Plano Diretor e essa cidade não cresce, ela vai ficar por ali estática. E nós não, nós crescemos 20% ao ano. Um dos exemplos disso é que, há cerca de 5 anos, mais ou menos, quando eu vim para cá, tinha alguns bairros que só tinham algumas casinhas ali e estavam sendo construídas. Depois disso, tinha empresas sendo construídas. Já tinha fachada, estava tudo certo. Tinha gente, estacionamento, pessoal estacionando, comprando. E esse mesmo fluxo de pessoa que antes não tinha, é o mesmo fluxo do pessoal que vai sair de lá e vai trabalhar para outro local. O Plano Diretor ajuda nessa questão para poder fazer com que o nosso trânsito melhore, para que a nossa vida melhore, para que eu saia de casa e chegue ao meu trabalho em 10, 15 minutos, que não é uma realidade de muitas grandes cidades de porte e de sorriso. Com certeza, o Plano Diretor tem dentro do plano as diretrizes da mobilidade urbana. E isso entra no que você estava falando. Muitas das mudanças que ocorreram durante esses anos, nós remetemos ele ao Plano Diretor. E todo, de agora para frente, todo o planejamento do futuro prefeito tem que ser em cima do Plano Diretor hora aprovado. A respeito sobre a verticalização de sorriso, que o sorriso está indo para esse rumo, o Plano Diretor também prevê algo nesse sentido? Com certeza, nós mudamos muito desde, como eu falei, que o Plano Diretor vem sendo mudado. Em 2018, nós tínhamos nove unidades de prédios, vamos chamar assim, acima de três pavimentos. De quatro para cima, nove. Hoje nós chegamos em 2024 já com edificados, com construídos, já com pessoas morando, 138 unidades. E temos hoje mais 20 em análise ou aprovados. Então, nós chegaremos a 158 números já de prédios. Isso o Plano Diretor mudou ao longo desse tempo. Por quê? Nós tínhamos algumas vias que não permitiam a verticalização. Então, o proprietário queria verticalizar, impossível. Alguns bairros que não eram permitidos a verticalização. Só explica por quê. É, porque o Plano Diretor não previa. Ele era proibido ali naquele lugar. Entende? Então, o Plano Diretor anterior não previa. O zoneamento não permitia. Aí nós conseguimos convencer os vereadores que era necessário, convencer também alguns loteadores que tinham resistência, porque, ah, vou deixar de vender meu lote. Muito pelo contrário, o lote continua sendo vendido, e o apartamento também. Então, essa verticalização propicia para o município. Olha a diferença entre você ter um bairro com muitas casas ou um edifício com muitas pessoas morando. A coleta do lixo. Um exemplo. O caminhão para, coleta de uma única vez. Todos os residentes daquele edifício. E nas casas ele tem que parar, para, desce e sobe, desce e sobe para recolher o lixo. Então, nisso também a gente pensou e nós fizemos essa mudança que hoje nós estamos trazendo muito investimento para Sorriso.